1, 2, 3, 4 Não me chame pra dançar Eu só quero conversar com você No canto da sala a gente se entende Eu tenho tanto medo De chegar em casa e ficar mal É o que sempre acontece Eu não sei por que sou assim Essas luzes não brilham por tanto tempo, tempo Essas luzes não brilham por tanto tempo Essas cores não serão mais bonitas como agora Meu coração tá sempre no peito e nunca na mão Acho tão difícil me entregar assim Eu passei tanto tempo Achando que era o que eu devia fazer É difícil entender Essas luzes não brilham por tanto tempo, tempo Essas luzes não brilham por tanto tempo Essas cores não serão mais bonitas como agora Eu já nem sei se eu quero ir embora Essas luzes não brilham por tanto tempo, tempo Essas luzes não brilham por tanto tempo Essas luzes não brilham por tanto tempo Essas cores não serão mais bonitas como agora Essas cores não serão mais bonitas como agora Essas luzes não brilham por tanto tempo